Música Você sabe que domingo nós estamos presentes aqui na Band E vocês vão ver com a gente Pesagem remota e pesagem em movimento na própria rodovia Sem necessidade de reduzir a velocidade É isso que a gente vai ver hoje Isso e muito mais, e fique atento 10h30 da manhã aqui na Band de Horários de Brasília Vamos fazer raça, vamos botar o pé na estrada Música Música